Bom dia a todos e todas. Estamos aqui aguardando a reunião aqui no CEDAP, a reunião Escolha a Vida, com todos os candidatos ao Conselho Tutelado de Pesqueira Pernambuco. E aguardando, faltam poucos minutos para começar. É aqui no espaço, ao lado da Casa do Bispo, interessante aqui onde fica o CEDAP. Estamos aguardando o restante do pessoal chegar para começar a reunião. Mas faltam menos de 15 minutos para começar a reunião e é isso aí. Se inscreva no nosso canal, no YouTube Jodairão Cavalcante, compartilhe o nosso vídeo, clique no sininho e já sabe. Votem em Jodairão Cavalcante, no 23 para Conselho Tutelado de Pesqueira Pernambuco. E vamos em frente, não é isso? Ok?